O que eu estou compartilhando é que eu descobri que existe essa receita, vocês viram que eles são diferentes e que esse gui do iogurte é o gui que está lá no sangue e taça, não é o gui que a gente está comendo. Por que que tem essa diferença? Porque em alguns casos, por exemplo, aconselho esse gui para acordar o agne. O gui do mercado pode ser que faça isso, mas pode ser que não, porque ele não passou pelo processo de fermentação. Então quando você vê em alguns lugares escrito que o gui é remédio para acordar o agne, não é o gui que a gente está vendo por aí, é esse gui da fermentação. Mas às vezes, assim, como você falou, não dá para ficar fazendo isso. Mas o gui está pop agora, né? O gui está entretanto até o gui vegano, né? Como é que é? Aí como é que faz? Gente, vocês não vão ficar que nem eu fazendo lagomida da amadora, compra o do mercado ou faz o da manteiga, mas lembra-se que é um alimento, já não é mais o gui como referência remédio. É um gui como referência alimento. Então você precisa pôr tempero, você precisa verificar a hora que você vai comer, assim como todos os outros alimentos. Entendeu? Se é para nutrição, vai no início da refeição, entende? Tem que ter um quê? De pimentinha. Se eu estou encafifada, se eu estou com toxina, por mais que eu use o gui para reconstruir o meu joelho, se eu estou com febre, se eu estou com ama, se eu estou, assim, com algum problema, eu não vou comer o gui naquele dia, porque ele vai me intoxicar. Entende? Você pode comer o do mercado, mas você vê ele como um alimento, e não, porque, porque eu estou falando, porque existe, porque está vindo muita referência clássica e eu vejo que as pessoas têm dificuldade de contextualizar o estudo clássico hoje em dia. E não só contextualizar, de trazer metaforicamente uma fábula, que é o deslocação poemas, então tem muita metáfora lá, não só nesse sentido da transliteração, mas no sentido de deixar a vida prática, prática, né? Porque o evento tem que ser uma coisa para ajudar, e não para criar mais obstáculos e, ah, como é que eu faço isso aqui? Então pode comer o do mercado, só que, só com atenção, se você está com acne, ele não é o ativador de acne do mercado, não necessariamente o do mercado vai ativar o seu acne. Entendeu? Esse que eu faço aqui, às vezes só de eu cheirar me dá fome. Entendeu? Ele tem um negócio diferente. Por que mesmo? Ele é fermentado. O gui do iogurte passou pelo processo de fermentação. Provavelmente ele tem também probióticos, tem toda a questão de absorção no intestino que precisa dessa flora. Ele deve ter, não sei se eu estou... E você vai falar ali, qual tem aqui e aí? Vamos. Calma aí que ela está velha. Nossa, você já fez experiência com leite de cabra? Não, porque... Você acha que dá resultado? Não sei. Tem que testar. Eu só tomo leite de vaca, não tomo nem leite de búfalo. É porque a cabra, o leite de cabra é maravilhoso. Não, mas as escrituras da minha linha filosófica e religiosa só orienta leite de vaca. De vaca. É. Porque a vaca é um elemento que simboliza a mãe terra, é um elemento que simboliza o divino. A cabra não tem, na cultura que eu sigo, não tem essa simbolização, mas vocês podem tentar. E eu nunca fiz, eu só, nem de búfalo eu consigo ficar comendo, eu evito. Até o de búfalo, que já é bem popular assim, eu evito. É bem popular na Índia, na Índia quase não tem leite de vaca assim, da mesma forma como a gente tem no Brasil, é muito mais leite de búfalo. Eu já ouvi... Mais barato. É mais barato. Eu já ouvi também gui de búfala, que seria... Deve ter. É mais barato. Mas o gui que tem os estudos do Ayurveda não é da búfala, não é da cabra. Eu não sei que efeitos que vai ter esses outros guis, mas... Eu acho que eu já ouvi um vídeo da Índia, desse processo que é super fundamental. Tem, aí eu achei, eu passo, quem quiser me manda, eu tenho uns links, quando eu fiz o processo de pesquisa, teve uma menina, a Débora, que conversou com um indiano, que a gente conversou um pouco pelo WhatsApp, ela... Ela constou que esse indiano falou que o roots mesmo é você pegar o leite e deixar ele fermentar, maior self, assim, e ali já virou iogurte, mas isso eu não tive as manhas... Ainda vou fazer um dia, mas... Do limão mesmo que a Eliane fala? Não, o limão, não, o limão não faz iogurte, faz o panele, faz o panele, faz o panele, o limão não faz, iogurte é lactobacino, alguma coisa ali, não é ácido. Mas tem como fazer o iogurte sem colocar aquele iogurte natural junto? Tem pó, é, tem pó que faz iogurte, tinha, lembra aquela época que tinha as iogurteiras? Existe um pó que faz. E aquele, minha vizinha me pegou, tipo uns bichinhos, que daí se bota o leite... É que é filho, que é filho, isso não é não. É outro iogurte. O gui que a gente compra, assim, né, no mercado e tal, ele é feito direto do leite, não é feito do iogurte, é isso? Bate a nata do leite, vira manteiga, não tem iogurte. Você pode tirar a nata, porque o leite precisa ser bom, né, senão não tem. Geralmente o pessoal faz, é, faz a manteiga pra vender, eles tiram um pouco da nata, porque eu como bastante leite lá. Ah, sei. Então eles já tiram a nata pra fazer a manteiga pra vender, aí vem do leite pra vocês um pouco mais rápido. Eu tô pra visitar o meu produtor do leite que eu tô pegando, pra ver se ele faz isso, pra ver se eu consigo... Porque tem algumas vezes que eu pego lá, que ele não faça isso só um pouquinho pra mim. Chega a aparecer uma graxa, assim, no liquidificador, quando você bate, sabe? A nata é muito grossa? É, daí um... Eu já comprei um leite que quando eu... ele vendia congelado, e eu via as bolinhas de guia, assim, no leite. Que ele vendia congelado, ele vendia num saquinho, assim, em Batuba. Não, não era o leite amarelado. Não, a bolinha. Eu via bolinhas de gordura congeladas no leite. Esse foi o melhor leite que até agora eu peguei, é um... Ele é da edição do Esparaitinga. E ele vende lá em Batuba, é congelado. O problema é que passa pelo processo de congelamento, né? Eu fiquei confusa agora. Você disse que é... O que é feito com nata? A manteiga de garrafa ou o guia? Os dois. A diferença é que a manteiga de garrafa cozinha a nata. E o guia bate a nata primeiro, então é um pouco mais leve. E é fogo baixo. O guia é fogo baixo, a nata é fogo alto. Então, a manteiga de garrafa é uma, entre aspas, um guia express. Tá. Agora vamos... Ele faz com um fogo mais alto e do ponto de vista do Ayurveda, uma grande parte da qualidade terapêutica do guia é porque ele é feito com fogo suave. Isso cria a sutileza que o guia tem. Agora eu ia... Pode falar. Então existem dois tipos de manteiga. A manteiga que vem do iogurte e a manteiga que vem da nata. Isso. E mais uma pergunta. A manteiga que a gente compra é a manteiga da nata. Isso. E o que você faz com todo o resto? Queijo é incrível. Eu pego... Eu pego... Não. Coalhada seca. Eu faço coalhada seca. Toda aquela água ali que sobrou do iogurte. Eu como também. É bem... É muito gostoso. É incrível. Eu jogo fora o soro. Se eu quisesse beber, eu bebi o soro. Você aproveita absolutamente tudo. O soro não faz o... O soro no pão? Não. Eu separo o soro assim. Eu pego tudo aquele negócio lá. Eu tenho dois litros lá do... Às vezes mais de dois litros que eu estou botando água. E aí eu ponho no coador de café. Ele é grandão assim. Eu comprei um grande. E deixo dois dias. Porque nas minhas pesquisas, eu descobri uma mulher que chama manteiga separar o iogurte. Eu vi isso no... No meio da pesquisa eu descobri isso no YouTube. Que uma pessoa pega o iogurte do mercado, deixa no coador dois dias, separa do soro. E ela chamava aquilo de manteiga. E baseado nisso, eu comecei a fazer isso com esse líquido que sobrou. E eu estou fazendo... A gente está fazendo o nosso queijo praticamente. A água é coalhada. É a coalhada seca. É a coalhada seca. É a coalhada seca. É. E aí a gente come tudo. Se eu quisesse tomar aquele sorinho lá, eu tomava também. Mas eu ainda estou me acostumando com a ideia. Estou jogando fora. Eu la fumo manjericão ali, vai. O bom da coalhada seca é que ela é pesada que nem o queijo. E leve que nem o leite. Ou seja, ela consegue te dar a sensação de comer queijo com um alto grau de digestibilidade. Porque ela não tem um atributo de denso. Por mais que ela seja mais denso do que o leite, se você apertar ela não resiste. Se você aperta um queijo, quanto mais vai ficando denso o queijo, mais a sua barriga tem que partir aquela meleca. No sentido de que aquilo ali é muito denso. A coalhada seca, ela já te dá um gosto de queijo. Só que ela é pastosa. Ela não é tão, assim, viscosa. E é bom também que a gente consegue ter um queijo sem sal. Porque, por exemplo, lá no Nordeste o mar é muito salgado. É muito quente. A gente está com um pouco de se adaptando ainda com essa quantidade de sal no ambiente. E aí a gente está comendo um queijo sem sal e ajuda também o processo. É tipo uma ricota? Não, é a coalhada seca. É tipo um cream cheese. É mais cara de cream cheese. Mas o cream cheese não é ácido, é a coalhada seca. Porque a manteiga de garrafa não dá pra virar o gui? Porque o processo de cozimento da manteiga de garrafa é intenso. Beleza. Ah, entendi. O processo de cozimento do gui é suado. Vocês sentiram que tem uma que tem um gostinho de queimado? Sim. Qual é? É a manteiga de garrafa. Ai, que gostoso. Ela tem um gostinho de fumar. De fumar. É a manteiga de garrafa. O gosto de queimado, do ponto de vista do Ayurveda, ele é mais tixna. Ele é mais intenso. Ele é mais penetrante. Então, relativamente, um cafa deve usar mais esse tipo de gui que tem mais o gosto de amargo. Porque o gosto de amargo é bom pra cafa. Só que o cafa tem que usar menos gui do que o pátrio. É, eu faço um pouco... Eu não sei se vocês sabem disso, mas pra fazer o gui um detalhe muito importante é... Atenção. Atenção. É o fogo quase desligando. Não é fogo baixo. Por isso que eu faço no fogão alheio. Porque aí... É fogo mais... Você faz só na brasa, né? Mas fica assim. Mas no alheio você não tem contorno. Atenção. Fogo muito baixo se chama... Tem de contorno no canto que tu bote a panela. Chama de retorno. Tem uma manhã no fogão. Vai voltando. É. Faz o retorno. Você tem que tomar cuidado porque ela... O vento apaga. É. Ok? Então, a chama que o fogão industrial deixa lá que a gente compra, ele tem uma... Digamos, uma métrica de segurança que se você sair dali... A chance do vento bater e apagar é muito baixo. Mas existe um fogo mais baixo do que o fogo mínimo, que é quando você põe no fogo máximo. E você vai abaixando devagar e você chama no negócio que é chamado... chama de retorno. Que é quase desligando. Que é quase desligando. E esse, se o vento passar, ele corre o risco de apagar esse fogo. Mas mesmo fazendo assim, ele fica com esse gostinho. Mas o fundo triplo você tem que desligar a panela. Qual gostinho você fala, Sérgio? Queimar. Queimar. Então... Vai no baio marinho. Não, não, não. O fundo triplo de inox, você precisa desligar durante o processo, porque ele é super quente. Então é por isso, ele fica bem baixinho. Você desliga, depois você liga de novo, aí você desliga. O meu é fundo triplo, tem que desligar. Só para a gente fechar essa parte, uma informação que eu queria colocar aqui. Quando a gente estava institutando essa parte do gui e do que é chamado de gruta, que é normalmente traduzido como gui medicado, a tradução mais adequada é que o gruta é aquele gui que foi cultivado. Então, antigamente, esse gui era cultivado com mantras. Então as pessoas faziam os rituais. E no processo de ritual, aquele gui, assim como a água, talvez o gui até um pouco mais, tem uma capacidade muito grande de absorver o mantra. E mesmo que aquilo não tivesse medicado com ervas, era medicado com mantras. Então, isso é muito importante, porque tudo na culinária é assim, mas principalmente quando você estiver fazendo óleo medicado, que é o negócio que a gente vai fazer amanhã aqui, medicado, essas coisas e tal, o teu estado mental passa muito para o medicamento. Certo? Então é muito benéfico quando você estiver fazendo o gui, você ficar escutando o mantra, você ficar com a mente focada em algum mantra. porque isso evita que a sua mente fique pensando nas abobrinhas e batatinhas. Ok. Aí, então tá, a gente já identificou o dovo massinha, é uma madeira de garrafa. Mas aqui no processo não vão ter... Não, 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 não. Não, não é o do meio. É esse aí. Aquela mais líquida. Acho que a primeira que é a gente. A mais líquida, qual que é a de casa? Calma, calma, não quero mostrar ainda. Todo mundo identificou que tinha uma, mas com saborzinho de queimado. É, sim. E aí depois, tinha alguma outra que chamou alguma outra atenção? O primeiro bem mais leve. Sim, tem uma maravilhosa água. Calma, calma, um de cada vez, fala. O primeiro bem mais leve, um sabor bem suave. Quem mais quer falar? Hum, 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 hum.